DJ BLEBIT é o que te corre No rolezinho de quebrada com os parceiro do lado Cuidado com DJ BLEBIT ele arranca o teu cabaz Come várias piranha nem pergunto o teu nome DJ BLEBIT é o que te come O DK é quem te come Famoso peru de mel, nossa tropa te consome Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem na laje ou dá o some O DJ BLEBIT é quem te come Olha o brinquedo é quem te come E o ratão também te come Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem baby ou dá o some O mano Edson é quem te come Mano engraxate é quem te come E o mano Edson é quem te come Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem na laje ou dá o some É o que te come É o que te come Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem baby ou dá o some Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Seque-se o selvagem baby ou dá o some Seque-se o selvagem na laje ou dá o some Tchau, tchau.